Olha aí, hoje eu diria mostrar Expositores, gente, uma loja que é completa, tem tudo em Expositores, todos os acessórios, materiais. Eu vou começar aqui da ponta, que muita gente pergunta, mas Fernando, traga uma loja que entregue, que envia pelos Correios. Então tá aqui, eu estou agora falando da Modeloja, Modeloja Expositores. Bom, Josivaldo tá comigo, Josivaldo? Trabalho bom, trabalho profissional, vocês enviam por transportador, é isso? Enviamos pra todo o Brasil, por transportadoras, entregamos em excursões, entregamos em todo o setor do Brás, Bom Retiro em São Paulo, emitimos notas, pode fazer seu orçamento com a gente. Então vamos lá, vamos começar falando aqui dos manequins, manequins tem a partir de quanto aqui? Manequins a gente tem de plástico, sem braço, sem cabeça, a partir de R$ 80,00, ele completo de plástico a partir de R$ 160,00 e de fibra a partir de R$ 560,00. Tudo é fabricação própria, de fibra, primeira linha, peças de um ano até o adulto, todos os modelos de manequins. Tem plus size também? Temos plus size também. Masculino, feminino? Temos masculino, feminino, temos um plus size fabricação própria, que só a gente tem a forma, a gente vai mostrar pra vocês, é uma peça diferenciada. Plus size mesmo, veste o R$ 60,00. Tem o brilho, tem quatro anos de garantia essa fibra, tá? A pintura, tudo certinho, vai completa na caixa, padrão, base nova. Todas essas peças são mostruários, então todos os manequins que a gente vende, a gente tem na nossa fábrica, novo, zero, a gente traz e embala. Gente, e vai embalado, plástico bolha, tá ali, tem um aqui que tá saindo pra Bahia aqui, né? Aqui já tá empacotado direitinho, vai pra transportadora. Aí eu tô vendo que tem dourado, tem preto, tem branco, tem vários, tem um ali, é vermelho, rosê, tem cores diferentes também, né? Temos sim, nós fabricamos todas as cores, vai do gosto do cliente, conforme ele tá montando a loja, ele fala assim, ó, eu quero um manequim no rosê ou no júpiter, que seria essa cor aqui, ó. É uma cor bem da moda, entendeu? A gente pinta ele, cor de pele, aí a gente faz, maquiar, maquia, maquia. Ah, tá aqui, olha só. Você pode até escolher a maquiagem, a gente manda um leque bem maior de maquiagens pra você escolher, com cílios, sem cílios, bem bacana. Tô vendo ali bem, bem rosê gold. Bem rosê gold, temos aquele tom de rosê gold importado, temos a prontetrega e temos esse rosê gold aqui, ó. Vamos circular mais aqui pra mostrar. Tá aqui, ó, o infantil tá aqui também. Essa tonalidade é do rosê gold. Ah, esse aqui é tipo um bronze, né? Isso, bem top. Tá aqui, olha lá. Olha o tamanho grande lá que nós falamos ali. Tá ali. Até pra peruca tem ali também, né, que eu tô vendo ali. Temos pra peruca, tanto masculino como feminino, pra máscara. Pra máscara, peruca, tá aqui. Bom, eu tô vendo aqui, que eu falei que tinha um vermelho, tá aqui o vermelho aqui atrás, né? E aí, com a cor da pele, estão todos aqui. Essa linha de plástico é um óleo bem mais acessível. É mais barato isso aqui, então? É mais barato. Então quem tá começando agora, tá começando com uma loja, você que tá aí, tem um amigo, uma amiga, já manda esse vídeo pra pessoa, né? Isso, faz uma... liga pra gente, a gente faz uma cotação sem compromisso, ó. Temos esse manequim que veste super bem. Pra quem tá começando, entendeu? Um manequim completo, vai com a base, 80 reais. Uma peça bem top. Enviamos pra todo o Brasil, então você não precisa nem sair de casa pra fazer uma compra bem top. Loja esportiva, por exemplo. Tá aqui, ó. Tô vendo aqui um rapaz atleta correndo, chutando aqui. Tem um ali preparando um mergulho ali no meio. Ou seja, a loja é completinha, né? E corredor. Corredor, aí o corredor tá aqui. Tão falando, vamos falar de cabide, vamos falar de arara, vamos falar de provador, de tudo isso. De sinalização também. Vamos circular mais na loja. Fica com a gente no vídeo, já deixa aquela curtida, já se inscreve no canal. Esse aqui é o plus size, né? Esse é o plus size masculino, tá? Veste até o número 66, é uma peça top. Fabricação própria também, só a gente tem essa forma totalmente diferenciada. Nota fiscal, tem site também pra você ver tudo lá. Aí eu tô falando aqui de... Eu falei algumas coisas de cabide, mas vamos chegar lá na frente pra terminar de mostrar os manequins. Que tem aquele que é meio corpo, né? Isso, temos meio corpo. O meio corpo que às vezes o pessoal na loja procura muito, né? E vou falar de puff, tem aqui também. Olha aí. Esse aqui, por exemplo, tem também todos os tipos, né? Um busso Cláudia Raia, super indicado pra você vestir um manequim, tipo lingerie, sutiãs, é uma peça bem top pra quem trabalha com toda essa área de praia. Bem top mesmo. Aí aqui vai um busso GG, umas blusas GG, fica bem legal. Expositor masculino de short, de calça, essas coisas. Olha aqui, olha aí. Esse todo brilhante, todo... Olha aqui. Esses manequins chegaram agora da fábrica, vai todo ser embalado e já vão pra envio, tá? Certo. Daqui a pouco a gente manda... Tem puff ali que eu tô vendo aqui na porta da loja? Então a loja às vezes precisa de um... Tá lá, o cliente vai sentar no provador, alguma coisa, não é? Bastante, é muito indicado pra provadores, vende bastante pra provadores. Isso aqui é o quê? Me fala disso aqui. Isso aqui é expositor... Dá pra bijuteria? Isso, expositor de colares, entendeu? Bijuterias, expositores de brinco, ó. Tá colocado na vitrine da loja pra ficar bonito, né? Tá aqui, ó. De todos os tamanhos, pequeno, médio, grande... Temos todos os tamanhos. Fala uma ideia de preço, esse pequenininho aqui. Ó, um pequeno desse aqui, tá em média 45 reais, só que ele é totalmente trabalhado, até uma peça importada, é bem bacana mesmo. Ah, olha só o tecido aqui, é qualidade na sua apresentação. Aí eu voltei pra cá pra mostrar pra vocês que tem também expositores de acrílico. Temos de acrílico, expositores de bolsas também, entendeu? Esse expositor de meia que é super top, a meia fica bem bacana, vende por si só. Você coloca a meia, fica top, top, top mesmo. Tá vendo? O expositor de meias também. Aí eu vou chegar aqui nessa parte aqui que são... Aqui eu tô vendo que tem bastante modelo e são aquelas cortinas do provador, né? Correto, cortinas pra provador. Temos cortina pra provador reto, pra provador 70x70 e 90x90, aqueles provadores maiores. E temos cortinas pra provadores de chão também. Gente, tá aí. Aí o pessoal vai falar, ah, mas eu queria colocar aquele que veste bem a roupa, que é um cabide que tem um nome diferente, né? Um cabide... Cabide silhueta. Silhueta. Silhueta, tá? Certo. Esse é um cabide diferenciado, entendeu? Esse é o 3D, que é um cabide super top, pra você tirar foto. Quem trabalha muito no Instagram, ele leva essa peça pra tirar foto e fica show. Coloca o tapetinho, põe na parede. 3D, muito bom. Tá aqui, é isso mesmo, olha aí. E aí tem um bem simples, bem barato. Tem aqui. Desde o acrílico até aquele colorido aqui, que é esse daqui, né? Isso mesmo. Ó, temos a peça de acrílico, que é o carro-chefe hoje. Uma silhueta de acrílico, tá até na promoção, tá R$ 8,00 na vista, R$ 9,00 no cartão. Tá? Temos bastante, é a pronta entrega. E aí tem outras aqui também, né? Temos de plástico, temos pretas, temos brancas. Pra colocar etiqueta, tá tudo aqui. Desde a maquininha de etiquetar, até as etiquetas pra colocar ali um... Isso, temos pinos tags, que é a maquininha que coloca ali, né? Que é essa daqui. Que é essa daqui, ó. Que é super em conta, R$ 25,00 uma pecinha. Isso é importante ter na loja, hein? Temos. Temos a etiqueta, entendeu? E temos a caixa com 5 mil pinos tags, ó. De 40, temos ela de 25 centímetros, temos a antifurto. E aí a etiquetinha adesiva de PMG, GG, aqui estão elas também. Tem outros modelos também. Vou seguindo mais, que eu tô vendo aqui, que você tem uma aqui, que tá até no plástico, né? Ele é um manequim. Esse aqui é um busto costura, pra quem faz costura, modelagem. Ah, pra colocar agulha. Exatamente. Aí ele vai ter um pedestal dele. Ah, é com pedestal, né? Exatamente. Vou pegar um pedestal pra vocês. Daqui a pouco a gente vai ver na imagem aqui. Mas agora eu tenho a loja lá e eu quero colocar, pendurar as minhas calças, as minhas camisas, que estão todas aqui, ó. E aí você tem esses expositores aqui. E aqui vai desde o mais simples até o mais sofisticado. Estão todos aqui, né? Expositores pra calça, pra cabide, né? O pessoal pendura cabide, no cabide a calça, camiseta, vestido. A loja vai ficar top, né? Com um desse aqui. Top, top mesmo. Temos aqui os RTs oblongos, que são esses mais tops aqui, cromados. Tem uma garantia bem estendida, é um RT bem mais reforçado. Até o simples, que é o pino clássico. Temos ele pra régua quadrada, régua oblonga. Temos eles pra painéis. Que tá até aqui, ó. Então aqui o painel aqui, ó. Olha só. Ah, são esses aqui de painel, né? Isso. Todos os RTs que nós temos pra régua quadrada e oblonga e pra painéis, a gente tem ele pra parede também. Fala assim, poxa, eu não queria comprar o painel, nem queria comprar a régua. Tem pra pregar direto na parede? Temos. Temos sim. Aí você só muda o encaixe no final, a gente já tem ele modificado e você põe direto na parede. Olha, gente, simples, ó. Aquela ali, ó. Estão todos aqui pra você colocar ali, né? Ou marara, ou provador, tá aqui também. E estão aqui as ofertas, os cartazes pra você colocar a sinalização na loja. Tem vários preços, claro. Tá tudo aqui pra você. Aí quando você vai separar as roupas por tamanho, tá aqui, ó. Tem aqui 10 de branco, tá aqui todos os tamanhos, até o preto. Então tá ali também, certo? E aí tem outros tipos ali pra pendurar. Aquilo ali são os provadores, né? Essas aqui são araras mais básicas de parede. Umas coisas mais simples, né, assim. Pra quem tá começando, araras de um metro até um metro e meio são araras padrões de mercado. Provadores padrões 70 por 70, 90 por 90. Aí temos cromado, branco, preto e rosé. Isso aqui é muito legal, hein? Essa arara, ela é bem diferenciada. Temos ela de dois metros, que é ela em desenho. E temos essa de baixo, que você tem a opção de pôr uma madeira e fazer uma arara prateleira. Arara, pode virar prateleira. Sim. Vai pôr a madeirinha aqui em cima. Porque tem ali a base pra pôr a madeira ali e ficar preso. Uma madeira, um vidro, ela vem... Tem tamanho menor ali também, que eu tô vendo. Na frente desse mesmo estilo, só que tamanho menor, né? Isso. Temos ela de um metro, um metro e vinte, um metro e meio e dois metros. Essa aqui é de dois metros? É, isso. Correto. É de dois metros. Então tá bom. Então agora, a gente falou daquele... Daquele busto. Que é esse aqui, né? Ó. Com essa base aqui, ó. Fica bonito, hein? Tem gente que compra pra pra vornalógia mesmo, né? Exatamente. E aí você tem a opção de vestir shorts, blusas e vestidos nele. Ela tem uma regulagem, que tá no plástico ainda, a gente pensa pra vocês verem. Certo. Esse pino vai aqui e você regula a altura do busto. Ah, tem regulagem. E são numerações, é do 36 ao 44. Então dá pra escolher. Gente, a loja tem tudo que você precisa com relação à loja, ó. Isso aqui, ó, pra você colocar, por exemplo, no... Fazer balcão. Fazer balcão aqui, separar os vitros do balcão. Todo, toda assessoria eles podem te dar também. Se tiver alguma dúvida, informação... Olha aí, ó. Isso aqui são araras, né? Isso, araras de chão. Pra você colocar no meio de loja, araras tops igual uma retrô. Aqui, ó. Vou tirar pra sua frente da hora. Olha só. Essa aqui ele vai pegar pra gente, ó. Tá aqui. Essa arara aqui é muito bacana, hein? Olha aí. Bem top pra tirar foto. Vou passar pra cá. Aí, o que o pessoal vai fazer? O pessoal pode usar pra tirar foto. Regula a altura dela. Regula. Ah, tem regulagem de altura, gente, ó. Olha isso. E é retrô. Cores bonitas. Se eu quiser no branco tem, no preto tem. Essa aqui é o rosê. Rosê gold, ouro velho. Tudo a pronta entrega. Cromada. Então aqui. E até aquela que nós mostramos ali em cima, que é curva. Você tem ela aqui em formato de arara também, né? Que eu tô vendo aqui. Olha lá. A estrutura preta aí, ela é feita por sob medida. Nós mesmos só colocamos. Aquela lá no fundo? Isso. Toda aquela estrutura lá onde tá tudo aqui, a gente entrega ela exatamente... Se precisar, você manda? Mandamos pra todo o Brasil, exatamente da forma que você pediu. Isso é importante. Olha uma arara dupla aqui, ó. Dos dois lados, ó. Que dá pra colocar dos dois lados aqui, ó. Essa aqui é muito bacana. Que é essa daqui, ó. Arara campeã de venda aqui, ó. E... Ah, mas aí vai ser difícil movimentar ela na loja. Nada. Tem rodinha. Olha isso. Campeã de venda. E aí, tem como entregar isso aí no Brasil inteiro? Com certeza. Ela vem empacotada, vem no pacote. A gente passa a malha. A gente faz cotação em transportadora. Passa por e-mail pro cliente. E envia pra todo o Brasil. É isso. Como essa daqui tá indo pra Bahia, você pode receber aí na região norte, nordeste, no centro-oeste, aqui. Em São Paulo, capital, dá um jeito de entregar também. Interior de São Paulo, sul do Brasil. Gente, loja boa. Loja que tem produto pra você escolher à vontade pra quem tá começando, pra quem já tá estabelecido e quer um produto melhor pra melhorar, dar um upgrade na loja. E é claro que eles têm um site que breve vai ser e-commerce também. É. Modeloja Expositores. Tá aqui. Né? Que é o site, né? Correto. Tá aqui, ponto com.br. Tá no Instagram. Modeloja Expositores. Tem foto lá, né? Tem foto. Nosso Instagram tá sendo alimentado todo dia. Dá uma olhadinha lá que você vai ver bastante produtos que não tá cabendo na loja, inclusive. Contato no WhatsApp 11949211455. Tá na tela pra você, é tranquilo. Isso é muito bom, hein, gente? Olha, a loja é fácil de encontrar porque ela fica no 686 da São Caetano. É um pouquinho antes de chegar ali na Avenida do Estado. Fácil de chegar. Tá vendo só? Eu sei que você gostou, já deixou aquela curtida. Eu não mostrei esse aqui. Esse aqui tem outras cores também, né? Temos bastante cores. É, o pessoal tá usando. Aquele verdadeiro tapetinho pra você... Tapetinho. Olha que top, ó. Temos branco, temos ele na cor rosa, rosê e esse azulzinho aqui, bem top. Bonito. Preço de um desse, só pra o pessoal matar a vontade lá. Esse daqui nós estamos vendendo a 80 reais. 80 reais, mas é o grande, né? É. Eu tô vendo que tá dobrado aí. Ele é o grande mesmo. Não é aquele pequenininho que vende na rua, não. Não, ele é bem maior. Isso é do grande, hein? Tranquilo. Dado esse recado, obrigado pela curtida. Se inscreveu no canal, muito obrigado também. E breve tem mais. Deixe um comentário embaixo o que você quer ver. Fala aí se você já comprou com eles na loja aqui. Também deixe um comentário pra falar pro pessoal aí que é de confiança. E é claro, chegando novidade eu mostro aqui. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau.